Música Boa tarde Leo, mais uma jornada e de regresso às vitórias. Boa tarde, sim, foi um jogo importante para nós, conquistarmos estes três pontos. Na semana passada não correu assim como queríamos. Hoje aqui num campo bem difícil, o terceiro classificado, mas o Estrela jogou à Estrela. Sim, foi um campo difícil, foi um jogo bem disputado e nós na raça conseguimos levar os três pontos para casa. À semana, recuperar já em casa mais três pontos que perderam na semana passada? Sim, sim, isso é muito importante frisar que a partir de segunda-feira já vamos treinar e continuar a trabalhar para o jogo da próxima semana. Uma mensagem para estes adeptos que vieram aqui a ter busca a vida? Estes adeptos, como toda a gente sabe, são incríveis. Acompanham-nos a todo lado, nunca nos falta apoio. Próximo jogo, vais dar tudo como me fizeste hoje nesta bela exibição? Sim, tento todos os jogos dar tudo de mim, eu e os meus colegas e temos que ir pescar os pontos perdidos das outras jornadas passadas. Felicidades, Leo. Muito obrigado, felicidades. Legenda Adriana Zanotto